Milhões de brasileiros recebem em suas casas contas de energia, água, telefone, internet e boletos bancários. Mas nos últimos anos, uma das maiores reclamações com relação a esse tipo de serviço é o atraso na entrega, ou até mesmo o não recebimento de correspondências. Olha, se você que está nos acompanhando até agora não teve essa dor de cabeça de não receber a sua correspondência em dia, ou então nem receber mesmo, agora você começou a ter uma ideia do que pode ter acontecido. Aqui no bairro Santa Genoveva, onde o vídeo foi gravado, muitos moradores e comerciantes também reclamam que esse problema vem acontecendo aqui, ó, há muito tempo. Esse vídeo, que caiu na internet, mostra uma funcionária dos Correios que olha de um lado para o outro desconfiada, rasgando o que parece ser correspondências. A moça está rasgando um monte de correspondência, por isso que não chega para a gente, ó. Gente do céu, e ela não está vendo o que eu estou vendo, ó. Ela olha para um lado e para o outro e pega as correspondências tudinho, ó, e rasga para não chegar. Meu Deus do céu. Quem olha acha que ela está organizando, mas ela está rasgando, olha. Segundo a pessoa que gravou o vídeo, o caso aconteceu no setor Santa Genoveva, em Goiânia. No bairro, os moradores contaram que conhecem a mulher que aparece no vídeo. Olha que eu vi o vídeo, eu assustei. Você nem acreditou? Não, não acreditei. Damiana também recebeu o vídeo e achou um absurdo a atitude da mulher. Fiquei surpresa, eu não acreditei com o que ela fez, esse papelão, né? Porque aqui é um papelão. Porque, assim, eu acho que tem muita gente precisando de serviço e chega uma pessoa dessa, está trabalhando honestamente, que a gente acha que é, né? E faz essa palhaçada com a gente. Valdinete diz que sempre recebe as correspondências com atraso e é obrigada a pagar juros por causa disso. Quando a gente vai pagar, está pagando com atraso. Aí tem que pagar juros e correr atrás do boleto para poder pagar. Já essa outra moradora, que conversou várias vezes com a funcionária dos Correios, diz que as imagens não causaram surpresa. Para mim não foi susto nenhum, porque a gente, assim, eu tinha muito convívio com ela, que direto a gente ficava ali batendo um papo, entendeu? E, assim, ela não demonstrava, assim, estar querendo fazer o serviço dela bem feito, porque ela ficava esperando ali horas e horas para poder ir para o serviço, em vez dela estar trabalhando. Para quem viu o vídeo, a atitude da funcionária dos Correios é, no mínimo, de desrespeito. Está bem claro que ela está rasgando correspondência. Então, aquilo traz prejuízo para o consumidor, para nós que pagamos impostos. Aquilo traz prejuízo. Por quê? Se não chega uma conta em dia, para você pagar no dia, você vai pagar juros, você vai... Dá prejuízo. Dá prejuízo.